E aí, baixista! Seja muito bem-vindo, eu sou o Douglas Meirelles e aqui eu vou te ensinar a ter um ano de evolução no baixo em apenas três meses, mesmo que você esteja começando do zero para tocar com segurança na igreja ou por hobby. Então fica aqui comigo, aproveita essa aula que tá top demais. Tamo junto e só bora! É nóis! Hoje a gente vai falar sobre como sair da tônica nas músicas que a gente toca na igreja usando escala. Escala maior e escala menor. Douglas, como assim escala maior e escala menor? Tem as duas escalas, certo? A gente tem a escala maior e a gente tem a escala menor. Ambas são uma relativa uma das outras, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar tanto a escala maior quanto a escala menor e a gente vai usar essas escalas para a gente transicionar dentro de uma da outra, certo? Beleza? Então, cara, vamos para cima, vamos avançar. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Valeu, Lucas! Tamo junto, irmão! É nóis! Mas o que a gente vai fazer aqui? Lembra daquela música na jornada baixista 1 e 3 que eu passei lá para vocês? Que era a música Me Derramar? Que era essa harmonia aqui, ó. Lá a gente pegou essa harmonia aqui na música, né? Na música Me Derramar lá que a gente tocou, ó. Era essa harmonia aqui, ó. Sol, Ré com baixo em Fá sustenido, Mi menor e Dó. Douglas, como que eu faço agora então para aplicar as escalas que eu quero aplicar dentro dessa música aqui? É bem simples, galera. A primeira coisa que a gente precisa fazer, igual eu sempre falo para vocês e sempre explico, identificar aonde estão essas escalas, aonde estão essas notas espalhadas no braço do baixo, usar a questão de mapeamento, todas essas coisas. Mas o primeiro destaque que a gente precisa daqui, ó, é o seguinte. É eu saber que dentro de um Sol, eu vou colocar só a maior e a relativa primária, tá? É a gente saber que dentro do Sol, eu tenho a própria escala do Sol e eu tenho a escala relativa dele, tá? Vou colocar aqui, ó, relativa de Sol, beleza? No Ré com baixo em Fá sustenido, a mesma coisa. Eu sei que eu tenho a escala dele e eu tenho a relativa dele, para eu aplicar dentro desse cara aqui. No Mi menor, a mesma coisa. Eu tenho a escala menor dele e eu tenho a relativa dele e do Dó a mesma coisa. Estou colocando um R, povo, aqui, ó, R de relativa, tá? R de escala relativa, que é o que a gente vai usar para aplicar dentro desses caras aqui. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso identificar qual que é o andamento da música, qual que é o tempo da música, certo? Essa música aqui, vocês sabem, vocês participaram lá da Jornada Baixista 1 e 3, essa música, ela está em 6 por 8. Então, o que é isso? A gente vai ter 6 tempos, certo? Vamos ter aqueles 6, vamos pegar as semínimas, 6 semínimas dentro de um compasso. É aquele famoso tempo que é aquela baladinha, né? Que fica assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Onde a acentuação é no 1, ó, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onde a gente vai ter a acentuação aqui no 1 e a acentuação no 4, né? Então, vai ficar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, sucessivamente. Então, a gente sabe que para cada tempo desse, para cada compasso desse aqui, ó, vou colocar aqui, ó, para cada compasso desse, a gente vai ter um acorde desses aqui sendo tocado. Por isso que eles estão divididos um acorde dentro de cada compasso aqui, certo? O que a gente vai fazer agora? Pegar essas escalas e aplicar dentro desses caras, dentro da música aqui. Douglas, de que forma que eu vou aplicar essas escalas? Da maneira que a gente, cara, que for mais simples para vocês fazerem. O importante é vocês saberem o quê? Quais são as notas que compõem essa escala aqui. Alguém sabe o tom que está essa música? Vocês que estão participando aqui. Galera, já chega aí, já dá o seu like, já fala de onde você está falando aí. Me fala, vocês sabem qual que é o tom dessa música aqui? Vocês que estão aí acompanhando desde as outras lives que a gente está fazendo aqui. Vocês sabem qual que é o tom que está? Show, show, sol maior. Beleza, só, mas não vou entrar em questão por causa do tom. Então, se está em sol maior, quais são as notas que a gente tem nessa escala? Sol, lá, si, dó, ré, mi e fá sustenido. Certo? Olha lá, sol maior, sol maior, sol maior, sol maior. Show! Isso aí, povo, a galera está afiada. Então, eu tenho essas notas dentro dessa escala aqui. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido. Beleza. Douglas, eu vou aplicar a escala de sol dentro do sol. Beleza. O que eu faço? Eu preciso começar a minha escala a partir do sol. Douglas, se eu quiser fazer a relativa, qual que é a relativa de sol, galera? Qual que é a relativa de sol? A relativa de sol é mi menor, relativa primária, certo? Se eu quiser fazer a escala de mi menor em cima de sol, o que eu preciso fazer? Começar a escala a partir do mi. Então, eu vou ter a escala aqui. Mi, fá sustenido, sol, lá, si, dó e ré. Certo? Simples, né, povo? Então, a gente vai ter a escala aqui bem simplona. Por quê? Porque eu estou começando pela relativa. Tudo isso para que a gente consiga sair da tônica. A gente vai fazer esse mesmo processo, isso daqui, para todos os outros acordes aqui. Vou fazer isso no ré, vou fazer isso no mi menor, vou fazer isso no dó aqui. Não vou escrever aqui, porque senão vai ficar repetindo as mesmas coisas aqui. Tá bom? Feito isso daqui, a gente já tem as duas notas, as duas escalas para a gente identificar qual que é o lance aqui. A gente visualizar isso na hora que a gente for tocar. Então, se eu sei que em cima do sol eu vou ter essa possibilidade e essa possibilidade, o que eu faço? Eu escolho qual que eu vou querer usar para tocar em cima desse sol. No ré, a mesma coisa. No mi, a mesma coisa. No dó, a mesma coisa. Douglas, por quê? Porque eu estou entendendo de onde que vem aquilo que eu vou aplicar. Então, se eu sei aquilo que eu vou aplicar, fica muito mais fácil de eu trazer a sonoridade para aquele estilo, para aquela nota, para que eu saia da tônica, para que eu crie as minhas ideias dentro do arranjo que eu for tocar, dentro do acorde, dentro da música, dentro do que for, galera. Isso que eu estou passando para vocês é para vocês entenderem de onde vem as coisas, tá? Para a gente tocar. Douglas, funciona só nessa música? Não. Não é só nessa música. Funciona nas músicas. Qual que música que você toca na sua igreja? Funciona na música que você toca na sua igreja. Desde que você aplique no tempo certo e no lugar certo, tá bom?